Olha, um incêndio em uma área de pastagem foi registrado na manhã dessa quinta-feira no bairro Lagoa Santa, em Governador Valadares. Uma densa fumaça tomou conta das ruas e cinza podia ser vista à distância. É na abertura, a gente mostrou isso aqui, não foi, meu diretor? Na hora que eu custei identificar a Lagoa Santa, você falou lá naquela fumaça. A gente falou aqui na base da brincadeira, mas realmente estava essa fumaça lá, né? Aí, ó, o Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas. A nossa equipe conversou com um dos militares que atendeu a ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Foi um trabalho de combate direto e também usamos um fogo contra fogo numa área que permitia, uma área muito extensa e tem também uma rede de alta tensão, então não tem como se trabalhar próximo ao fogo. Então nós combatemos primeiro um fogo contra fogo e defendemos aqui a academia, propriedade de terceiros. A pessoa tem que ter a noção, nós estamos num período de estiagem, ainda não chegou o período da chuva, né? Não colocar fogo nem lixo, nem um monte de entulho, nem nem lote vago, porque a pessoa acha que vai ter um controle, não tem um controle. E esse controle, quando passa de fogo pra virar incêndio, sai do controle. É, aí vem ventania junto, perder controle de fogo, é prejuízo pra todo mundo, né? É.